E hoje viemos até ao Estarante da Caneta, faz aqui uma comida típica e uns doces regionais muito bons, então vamos entrar, sigam-me, faça favor acompanha-me e fique até ao fim e veja o resto dos filmes, obrigado, vamos lá, vamos a isso! Queríamos alcatra, tem isso? Sim, sim, já cabe para o fumo, está bem, manteiga, que é este cabra, salsicha fumada, sopa, lapas grelhadas da terceira, 18 euros, uma pessoa, duas pessoas, bife, espetada dela. Agora então vai ser aqui a alcatra, não é isso? É, alcatra para duas pessoas, vai vir com massa suada, que é o típico de cada nossa ilha, é um pão doce, fica muito bom, é o que tem mais cheio, é o que tem mais cheio e o que você costuma mais vender aqui. Podinho a entradas? Não, enche muito, pois, já vou também perguntar para sobremesas, vocês têm o doce de vinagre e o pudim de trás? Temos assim, senhor. Depois há de ser por isso, mas se põe para o pés. E duas colgacolas? Duas colgacolas. Ok. Obrigada. Tem uma massa suada. Tem uma massa suada, que se chama isto? Exatamente. É o pão doce. É o pão doce. É o pão doce? Exatamente. Esta carne é feita de um dia para o outro, não é? Sim, por 12 horas. 12 horas de cozedura? Exatamente. Isto quer dizer que isto até se derrete toda. Normalmente é o problema. Normalmente mete o pãozinho no prato e molhe a carne por cima, ok? A metes aqui no pãozinho, não é? Sim. E depois metes a carne por cima do pão. Exatamente. Este pão é suficiente ou é? Pago aqui um bocadinho e a gente traz mais. Ok, obrigado. Vamos lá ver. A gente vai provar. Vamos lá ver como é que é. Como é que chama isto? Alcântra. Alcatra. 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 Agora alcatra. Mete assim. O pãozinho doce. Cheira a doce. Este é tipo broa. Este é tipo broa. Este é tipo broa. Não provaste? Não. Na tosta, não provaste? Agora mete-se o molhinho. A Lucília vai-se a vir agora de teste. Diz logo o que é que se sabe, o que é que tem. Então não. Vá. É doido. Agora vai. Esta é a máquina da doce. É assim. Vai ver o que é que ela... Vai fazer degustação. Está bom. Está bom. Isso é carne de quem? É máquina de quem? Não. É carne de quem? Para mim é de vaca. É carne de vaca? Sim. E o teu molho que sabe aqui? Está picando? Está aqui? Está bom. Está bom? Então come. É tipo molho de quem? Ah Paulo. Sei lá. Prova. Agora vamos a provar o pãozinho aqui no prato. Agora vamos a provar o pãozinho aqui no prato. Agora vamos a provar o pãozinho aqui no prato. Vamos ao que não acaba para ali. Vamos ter aqui um molhinho. Um molho por cima. É muito bom. Ai, mas eu tenho que tirar uma fotografia para onde ficar a Sandra. Vamos ter aqui um molho por cima. Estou a ver. Não, depois diz que eu não vi. Um molho por cima. Outro caneta. Isto é justamente a caneta. É um dos melhores que faz isto aqui. Muito bem. Tem que ver ali. Tranquilo. Vamos a provar. Aqui este pão. Vamos mostrar ela. Vamos lá logo mandou. Este pão sabor. Lá vai que a gente. Que eles aposta ontem. É tipo bruna. Hum. É tipo bruna. Está muito bom. Está muito bom. Doce. Está muito bom. Outro canto. Estou aqui. Doze horas de cozidura. Estáary. Está aqui a carne no comigo barro. Uma coisinha de barro. Vamos ver. é uma esposa e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha a minha francesinha comemos que estão veja o outro vídeo também da francesinha e a surininha a surininha que chama-se a surininha é tipo francesinha comemos isso hoje e já estão a ser mais fortes temos aqui uma pãozinha viram lá que a gente estamos a lente anos é lá até aqui nos conhecem estamos a lente anos trouxeram mais pão a gente é uma mosca também acho que a mosca também quer comer vim para a categoria vim para a categoria aqui por perto ver a carninha a carninha derrete-se derrete-se na boca meus amigos derrete-se na boca isto está maravilhamente bom se virem aqui aí terceiros ações como provam isto é muito bom gostaram? não é? sim por aqui dá uma cartinha a comer vão querer sobremesa? sim está o doce de vinagre e o perinho de queijo e o perinho de queijo acho que é ok é não tem mais cheio daqui acho é muito bom e aqui o pudim de queijo pudim de queijo e o doce de vinagre o doce de vinagre o doce de vinagre tá muito bom muito bom obrigado pudim de queijo e doce de vinagre agora vamos lá ver agora também vou provar o pudim de queijo está durinho está durito olha aí pudim de queijo acho que está aqui o pudim em cima e o queijo está em baixo para o que estou percebendo o que é que é este aqui o que é este aqui de mordal de ananás pudim de queijo pudim de queijo hum mordal de ananás está bom agora o doce de vinagre não é? hum o doce de vinagre quase em canela vamos provar olha nem sei descrever isto o que é que isto sabe parece quase tipo arroz doce mas nem é arroz doce isto é o que é que esta coisa aqui isto tem aqui dentro depois meti no ecrã o que é que é? não é um tipo de arroz doce mas nem é arroz é tipo de arroz doce mas nem é arroz mas parece que tem o sabor tipo arroz doce está bom vamos estudar que é o sirio gosto também do doce de vinagre nem ficou de queijo então ele gosta daquela e a boca de queijinho vamos lá isto aqui é pudim e isto é queijo ou seja o queijo tem em baixo estão a ver? é mais duro aqui é uma mola e aqui tem mais duro pudim queijo e isto é e isto é e isto é é coisa que me quero que coisa esta deve ser o coisa é o mas está bom está muito bom está muito bom depois de endófilo está bom está a provar a comida está bem boa está bem boa e aí não quer dar uma coleta não quer dar uma coleta não quer dar uma coleta mas ele vai comprar isso não é mesmo caneta é mesmo e hoje o que foi para fazer também olha este aqui é o bom Estou dando típico de caneta, estava bom, perfeição, da vista para o oceano, estava muito bom, podem ver, agora vamos lá, agora já com a barriguinha cheia, obrigado por assistirem, subscrevam e continuem a ver a série aqui dos Açores, dia 3º, obrigado, beijo.